Ibope, segue a erosão de Bolsonaro. A pesquisa CNI Ibope divulgada hoje, confirma o que todos os levantamentos têm indicado e avança mais um degrau. O apoiamento público do governo de Jair Bolsonaro está se erodindo continuamente e ele ainda preserva seu núcleo mais fanático, embora esteja perdendo progressivamente outro tanto que lhe deu voto em outubro. Desta vez, porém, o número de insatisfeitos com o ex-capitão o supera, pela primeira vez, o número de insatisfeitos. Em março, há três meses, esta diferença era de um ou pontos, 34% o achavam bom ou ótimo e 24% ruim ou péssimo. Em abril, cai para oito pontos, 35% a 27%, e, agora, zerou, 32% para cada opção e igual percentual para os que julgam regular. E, porém, o único quesito da pesquisa em que ele perde a vantagem mas não fica atrás, na avaliação de sua maneira de governar, 48% desaprovam, 8% a mais que há dois meses, contra 46% que a desaprovam. Na confiança no presidente, outro desastre, 51% dizem não confiar, eram 45% em abril, contra 46% que dizem confiar. Há, porém, uma avaliação que é ainda mais cruel. Perguntados se considerar o governo Bolsonaro melhor, igual ou pior do que o de Michel Temer, nada menos que 50% acha que é pior, 17%, ou igual, 33%. Ser pior ou igual a Michel Temer, convenhamos, é um troféu nada desejável. No resto, as mesmas tendências. Bolsonaro vai pior entre as mulheres, os pobres, os nordestinos. Seu apoio é masculino, de alta renda e sulista.